Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre responsabilidade paterna. Vou falar sobre o caso da Luna Piovani e do Scooby. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Quando a gente fala em responsabilidade parental, a gente tá falando na responsabilidade que o homem e a mulher tem perante os seus filhos. E a gente também fala de guarda compartilhada, existem vários fatores aí que estão interligados a este universo da responsabilidade do pai e da mãe. Neste vídeo eu quero enfatizar um pouco mais a questão da responsabilidade paterna, que é a responsabilidade do pai. Quando existe uma separação, para a criança sempre vai ser algo muito difícil, para os pais também, na real. Mas a criança, ela tem uma visão dos pais muito idealizada. É muito difícil ela entender que o papai não vai mais chegar toda noite como ele chegava antes. Principalmente quando a gente fala de crianças pequenas, que é o caso dos filhos da Luana Piovani. Eles não têm ainda um discernimento do que tá rolando. É notório que para a Luana existe muito sofrimento ainda, né? Ela não se resolveu totalmente com essa questão. Isso é normal porque todo o processo de separação causa dor. Você tem que passar aí por um luto, até você chegar no processo final aí, que é você ter a aceitação de tudo que tá acontecendo e conseguir viver bem com isso. Agora, enfatizando o papel do pai nessa história, né? Inclusive o Scooby já está em outro relacionamento com a Anitta. Falando do papel paterno, do papel do Scooby, né? Ele tem que permanecer presente na vida dessas crianças, ainda que distante. Mas ele tem que sim combinar uma visita. Ele tem que fazer com que a mãe, que é a Luana, ela fique tranquila. Tranquila em deixar os seus filhos saírem com ele. Porque veja bem, para uma mãe é muito difícil ela deixar, apesar que necessário, tá? Mas é muito difícil porque ela monta toda uma proteção ali no ninho, né? Então quando os filhos saem com o pai, o pai é responsável por dar notícias dos filhos no momento combinado. Não é que tem que ficar toda hora ligando, pendurado no telefone, não é isso. E no momento combinado tem que sim ligar para saber, exemplo, se os remédios foram tomados, se tudo ocorreu bem durante o dia, né? Porque o bem maior é a criança. E o bem-estar dela tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Porque no caso da Luana até ela contou que ele passou o número errado, não informou direito. Enfim, gente, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. A comunicação dos pais tem que estar sempre em sintonia. Ainda que não sejam mais um casal, mas existem vidas ali que estão dependendo dessa harmonia, desse diálogo para que eles cresçam aí com uma estrutura psíquica saudável, né? Porque o que acontece? Muitos filhos de casais separados acabam se tornando adultos totalmente perturbados. Porque aí pode acontecer o que a gente chama de alienação parental, que é quando um dos genitores coloca o filho contra o outro par. Então, isso não pode acontecer. Você não pode colocar o seu filho contra o seu ex, sabe? Não dá. Tira a criança dessa equação. É só vocês dois ali resolvendo as questões. É difícil? É difícil, mas para bem maior dessa criança. Isso tem que ser feito. As crianças não podem sofrer por decisões suas, por inconsequências suas, né? Então, assim, é muito complicado. É uma questão muito delicada que a gente vai, com certeza, discutir em outros vídeos. Mas eu preciso que vocês comentem aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação a este assunto em particular? Vamos comentar, vamos conversar sobre. E se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber as notificações do canal. Me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na face. E até a próxima. Tchau.